Vou contar o que aconteceu em baile de forró Um moço jogou na sala pimenta do reino em pó Foi aquela confusão, quem fez isso escapuliu Sobia tosse e esfriou quando a poeira soubeu Eu fiquei observando o jeito de cada um No meio de tanta gente, o espirro era só um Foi chegando no salão, um sujeito que era gago Foi espirrando de lancinho, o atchim bem prolongado É isso aí galera, vamos botar pimenta no forró Com os meninos de Goiás Arrocha! Quando foi no fim do baile, já no toque derradeiro Eu fiquei observando o jeito do sanfoneiro Com a sanfona empoeirada Espirrava e não docia Fazia de chinobrado E a sanfona respondia Atchim! Atchim! Olha a poeira sumindo! Atchim! 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 Quando foi no fim do baile, já no toque derradeiro Eu fiquei observando o jeito do sanfoneiro Com a sanfona empoeirada, espirrava e não torcia Fazia tiginho dobrado e a sanfona respondia Bate! 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 Boop!